Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço pra saber o que as pessoas estão pesquisando na internet principalmente no YouTube, pra poder fazer os vídeos aqui do canal É super importante você saber o que as pessoas estão pesquisando porque você não pode criar temas na sua cabeça você tem que saber o que está sendo pesquisado pros seus vídeos terem visualizações, curtidas, comentários então eu vou te mostrar aqui tudo passo a passo na tela do meu computador Estou aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar o Google Trends é um site de pesquisa pra você saber o que as pessoas estão pesquisando na internet, no mundo todo aí no YouTube, no Instagram, tá? Todos os temas pesquisados isso vai aumentar muito mais a chance dos seus vídeos, se você é o criador de conteúdo vai aumentar muito a chance dos seus vídeos serem encontrados, por exemplo, no YouTube então a gente entra aqui em Google Trends eu vou deixar o link do Google Trends na descrição desse vídeo e aqui tá escrito, veja o que o mundo está pesquisando ele é um site que mostra tudo o que as pessoas estão pesquisando você coloca um assunto aqui vou colocar, por exemplo, o Instagram pra saber o que as pessoas estão pesquisando a respeito do Instagram eu vou colocar como termo de pesquisa mas aí você pode colocar como rede social, canção, sites, rede social virtual, empresa então tem várias formas aqui de pesquisa vou colocar como termo de pesquisa aqui pra gente saber o que as pessoas estão pesquisando antes de você começar a fazer os seus vídeos no YouTube é importante você usar uma ferramenta dessa, tá? pra você saber o que está sendo pesquisado e aí aumenta a chance dos seus vídeos serem encontrados, ranqueados serem curtidas, comentários então aumenta a chance dos seus vídeos ter sucesso aqui você pode colocar o país aqui o tempo, né? o período você pode colocar as pesquisas que foram feitas na última hora nas últimas 4 horas, ontem, últimos 7 dias, 30 dias eu sempre utilizo aqui pra pesquisa nos últimos 30 dias, 7 dias, ontem e nas últimas 4 horas esses termos aqui que eu uso eu vou colocar aqui nas últimas 4 horas o que está sendo pesquisado a respeito do Instagram esse é o gráfico aqui você também consegue colocar tipo de categoria artes, automóveis, casa, jardim tipo de categoria e pesquisas também aqui na web pesquisa de imagem, pesquisa de notícias tipo de pesquisa na web então, nas últimas 4 horas, vai aparecer esses estados aqui que tem mais pesquisas a respeito do Instagram Ceará, CEM, Bahia, 94, Pernambuco todos os estados que estão pesquisando a respeito do Instagram e aqui aparecem os principais tipos de pesquisa isso aqui já são títulos, né? destaques do Instagram, ó mais de 90% de pesquisa como atualizar o Instagram você pode fazer um vídeo no seu canal do YouTube a respeito desse tema criar Instagram pessoas estão pesquisando bastante sobre isso fontes Instagram download Instagram aí já tem vários temas aí dos seus vídeos do YouTube a respeito do Instagram quem tem mais seguidores no Instagram Bill para Instagram todas essas pesquisas a respeito do Instagram aqui nas últimas 4 horas se você quiser pesquisar mais você pode clicar aqui nessa bolinha remover e aí você vai colocar outro tema vou colocar aqui Facebook nos últimos 7 dias, por exemplo, tá? aparece o gráfico o maior estado de pesquisa Rio Grande do Sul com 100 de pesquisa depois Paraná, Amazonas, Minas Gerais, Roraima e o termo de pesquisa mais procurado aqui é como criar uma página no Facebook posso colocar aqui nas últimas 4 horas vai aparecer também Rio Grande do Sul é o estado que mais pesquisa a respeito de Facebook como criar uma página no Facebook bem-vindo ao Facebook José Thiago Correia, Soroka Facebook baixar no Facebook baixar vídeo no Facebook também tem vários títulos aqui o que tem mais pesquisa é como criar uma página no Facebook mais de 90% de pesquisa essa ferramenta aqui ela é excelente pra isso pra você saber o que as pessoas estão pesquisando antes de você criar vídeos aí no YouTube ou fazer stories no Instagram posts no Instagram você fazer posts no Facebook é super importante você saber o que as pessoas estão pesquisando pra você ter sucesso aí nos seus vídeos ou no seu blog, no seu Instagram no seu Facebook use essa ferramenta o Google Trends antes de fazer alguma postagem algum vídeo aí pras suas redes sociais se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra receber mais vídeos como esse eu estou aqui toda semana então vai ter muito conteúdo pra você eu te espero no próximo vídeo tchau, tchau